Anuncio, em redação final, assim emendada, projeto de lei número 438 de 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de energia elétrica notificar as empresas de telefonia, internet e TV a cabo para a remoção dos fios e dispositivos inservíveis presos aos postes. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Um minuto, por favor. Pode falar. Sr. Presidente, é só para comunicar a V. Exª, os senhores e os senhores deputados, que a deputada Lucelena Pinto de Barros, estou aqui com a testada do médico, encontra-se internada porque está com a doença CID 20.1, mas, em linguagem popular, é uma pedra no rins de uma polegada com densidade de 1.4 e vai ser submetida a um processo cirúrgico para tentar explodir esta pedra. Então, ela está licenciada por sete dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. do amigo deputado Luiz Paulo, está registrado devido à ausência da nossa amiga Lucinha. Deputado Júlio Rocha, por favor, para discutir. Primeiramente, presidente, boa tarde. Quero agradecer à Casa pelo trabalho que vem fazendo, às comissões pela celeridade que vem dando em todos os projetos, fazendo realmente os projetos andarem. Para vocês terem ideia, tem projeto da minha irmã que está tramitando hoje ainda em primeira discussão e a Casa realmente tem feito um trabalho muito grande fazendo todos os projetos andarem. Agradecer também a todos que me ajudaram nesse projeto porque a gente sempre vem brigando contra as concessionárias de energia. Chega no verão, vem as ventanias e os postos ficam parecendo uma casa de abelha, de tanto fio embolado. E esse projeto a gente dá autonomia para as concessionárias pedirem para as operadoras que têm aqueles fios inservíveis para fazer a retirada. Então já é um mecanismo para a gente, durante o verão, diminuir a queimada nos postos dos fios elétricos e a falta de energia que tanto preocupa os moradores, que causam tanto desgaste durante o verão e as chuvas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Júlio. Deputado Chico Machado, por favor. Eu peço a palavra para o seu projeto. Quero parabenizar o deputado Júlio Rocha por essa iniciativa. Realmente, as cidades ficam de uma forma muito feia, aqueles postos com aquele material inservível e colocando em risco a vida das pessoas. Porque muitas das vezes, aqueles fios que ficam pendurados são verdadeiras armadilhas para um grande incêndio. Então quero parabenizar o deputado Júlio Rocha por esse projeto e dizer que, obviamente, vota a favor e vamos cobrar as concessionárias para que, uma vez promulgado esse projeto de lei, seja efetivamente colocado no cúmplice do nosso querido deputado Carlos Mique, que tanto fala. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei nº 364-2023, de autoria dos deputados, Índia Armelal, Rodrigo Amorim, doutor Serginho, Marta Rocha, Carlinhos BNH e Brazão, que autoriza ao Poder Executivo a criação do programa Prajás, programa de assistência jurídica aos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, de forma gratuita. Apareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Fred Pacheco, doutor Serginho e André Corrêa. Aparecendo de pareceres das comissões, Constituição e Justiça, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Presidente, me permita uma observação. Boa tarde a todas e todos. Ainda agora, a CPI, que trata da questão das agências reguladoras, ainda estava em exercício e não poderia. Eles deveriam encerrar a sessão. E todos os deputados que estão à frente dessas comissões estão lá na CPI. Se vossa excelência permitisse, se pudesse continuar a pauta, que esse é o projeto mais importante do dia, porque aí... Eu vou fazer o seguinte, deputada, vamos tirar isso aqui por hora, continuar nos demais, e a gente retorna... Sim, perfeito, perfeito. Deputado Chico Machado também, deputado doutor Serginho. A gente inverteu a pauta? Tiramos esse 364 agora e retornamos daqui a pouco. Tá? Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido a ser emendada, projeto de lei número 1220A, de 2015, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que dispõe sobre a substituição do termo literatura estrangeira por literatura traduzida nos espaços físicos e virtuais no Estado do Rio de Janeiro, de todas as pessoas jurídicas envolvidas na publicação, divulgação e comercialização de obras literárias traduzidas, bem como a inclusão do nome do tradutor ou tradutora na capa da obra e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3302A, de 2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de prevenção contra incêndios. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 363, de 2023, de autoria dos deputados Iuri e Carlos Mink, que declara a cidade de Petrópolis como a capital estadual das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto. Deputado Carlos Mink, para declaração de voto. Senhor presidente, queria primeiro agradecer aqui ao meu camarada Iuri, eco-guerrilheiro serrano, pela coautoria. Quem... Eu não estou nem conseguindo falar, o pessoal está tão animado aqui. Mas, ô Iuri, deputado, parabéns pelo projeto, obrigado aqui pela coautoria. Eu queria dizer que os montanhistas que propuseram a vossa excelência são os mesmos que propuseram para mim criar a Mona Maria Cumprida. Então, você vê que eles são muito articulados e merecem todo o nosso reconhecimento. Porque, além de subir a montanha, defender o montanhismo, aliás, quinta-feira a gente vai votar um programa pró-incentivo ao montanhismo, ao ecoturismo e coisas do gênero. Então, dizer, o seguinte, o nosso objetivo, eu já falei disso na primeira discussão, não é apenas dizer que é a capital, porque realmente tem muitas unidades de conservação estaduais, municipais, federais, Petrópolis. O importante é que isso sirva para mais ecoturismo, mais preservação da biodiversidade, mais pesquisa, mais fotografia ecológica. Hoje em dia, nós temos vários tipos de turismo, observadores de pássaros, tem pessoas que estudam a fauna dos rios, que estudam a botânica. Então, a integração da fotografia, do turismo, da pesquisa, da qualidade de vida, e tudo isso conta ponto para o ICMS verde. Então, também é importante ver que os prefeitos e vereadores têm que ter a noção de que, protegendo mais, também acabando com os lixões e melhorando a qualidade dos rios, isso significa mais din-din entrando na caixa dos municípios. Então, vamos divulgar, vamos divulgar essa lei. A gente podia depois, deputado Yuri, pedir aqui na Assembleia para ajudarem a fazer um mapinha de Petrópolis com todas as unidades de conservação, com a fauna e flora dessas unidades de conservação, para a gente poder fazer uma distribuição, inclusive, nas escolas, em outros lugares, quer dizer, dar uma consequência maior a isso que nós acabamos de aprovar, com apoio de todas as deputadas e deputados a quem nós agradecemos com um eco-abraço apertado. para discutir, na verdade, para declarar, presidente. Deputado Yuri, por gentileza. Muito obrigado. Primeiro, quero agradecer a Vossa Excelência, que é quem organiza a nossa ordem do dia, a pauta que é votada, por me permitir aprovar o meu primeiro projeto de lei estadual. Lei municipal tem uns 50, agora estadual é a primeira e agradeço a Vossa Excelência. Isso demonstra o quanto Vossa Excelência tem uma postura democrática e republicana de entender que mesmo os partidos de esquerda, da minoria, da oposição, tem o direito de propor pautas importantes e, nesse caso, para a minha cidade. Muito obrigado. Agradeço a todos os deputados e deputadas também por esse apoio. É fundamental que a gente tenha o reconhecimento das vocações de nossas cidades. Petrópolis não é a única cidade que tem muitas unidades de conservação, mas ela tem 22 unidades em seu território, sendo que 17 estão apenas dentro do território de Petrópolis. E lembro ainda que a nossa cidade está incluída numa grande APA, numa área de proteção ambiental permanente e que faz com que a nossa vida seja em torno do verde, convivendo aí com a preservação, com a chamada da conservação. A aprovação de declarar Petrópolis a capital estadual fortalece esse corredor que a gente faz parte e que inclui também cidades como Magé, Teresópolis, Guapimirim e tantas outras da região serrana e centro-sul fluminense. E também vai facilitar para que a gente construa um trabalho mais planejado e mais efetivo no campo do ecoturismo e também na proposição de novas unidades de conservação, sejam elas reservas particulares de patrimônio natural ou também parques propostos pelo próprio município. É esse trabalho de articulação que eu vou fazer agora. Agradeço muito ao deputado Carlos Mink por estar junto de mim nisso e também para a gente poder envolver junto dos professores e professoras educadores das nossas redes municipal e estadual que fazem o debate da educação ambiental essa chamada da importância de nós sermos capital estadual. Além disso também lutar pela ampliação do ICMS Verde já que o nosso município precisa de recursos por conta da preservação, por conta da política de ocupação do espaço urbano, por conta da urgência em habitação. E aproveitar, deputado Caiado, grande companheiro na luta pela habitação, dizer da minha infelicidade de saber que Petrópolis pode perder o acréscimo. Na verdade, isso foi decretado hoje pelo governador, motivado por uma decisão judicial, sim, claro, mas a gente, nesse momento de responsabilidade, precisa fazer as coisas de uma forma republicana, como essa casa tem tratado, e deixar um pouco as disputas políticas de lado. E aí me preocupa muito que a gente pode ter uma queda vertiginosa do nosso ICMS por conta dessa decisão judicial, e aí, óbvio que decisão judicial se cumpre, o Tribunal de Justiça tem essa legitimidade, a nossa confiança, mas pela forma como politicamente tem sido tratada pelo governo do Estado. Eu não vou falar disso agora, vou falar no meu expediente final aqui, mas dizer da preocupação de uma cidade que precisa ser reconstruída, que tem muitas urgências não ter o devido apoio do governo do Estado. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Deputado Caiado, por favor. Primeiro, boa tarde, presidente. Te agradecer ontem à tarde a ligação ali, eu botei fé no senhor e eu sou, naquele momento, provou que eu estava certo. Obrigado. Eu aparei telefônico americano agora, deputado Medera. Entendi, o sino canta muito alto. Eu vou ser muito breve e queria primeiro parabenizar o deputado Yuri, deputado Carlos Mink, pelo excelente projeto. Eu estou propondo também mais uma unidade de conservação em Petrópolis. A gente sabe da importância. A gente sabe da importância disso para Petrópolis. A gente sabe o que Petrópolis sofreu e o quanto é importante a gente ter lá diversas unidades de conservação para a tão amada cidade de Petrópolis. O meu assessor, Ricardo Lafayette, é um entusiasta do bairro de Petrópolis. A gente está aí desenvolvendo sobre o trem, sobre as preservações, sobre diversos temas que são relevantes em Petrópolis e a 16. Então, eu, como morador, como proprietário, minha mãe, Ricardo e todos os amigos, queremos parabenizar os novos deputados Yuri e Carlos Mink pelo grande projeto. Boa tarde, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Caiado. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1650 de 19, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro manterem seus sítios eletrônicos atualizados. Parecer das comissões, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de ciência e tecnologia favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Chico Machado, Felipe Soares e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei número 6.398, 2022, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia do servidor fazendário do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões, Constituição e Justiça, pela juridicidade, e de servidores públicos favorável. Relatores, deputados Vinícius Cosolino e Marta Rocha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e maneçam como me estão, aprovada em primeira e retorna em segunda discussão. Anuncio, projeto de lei número 41, de 2023, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que altera a redação do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 40, da lei 4.528, 28 de março de 2005. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela juridicidade de educação favorável. relatores, deputados Guilherme Delaroli e Alain Lopes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e maneçam como me estão, aprovado em primeira e retorna em segunda. Deputado Chico Machado. Sr. Presidente, eu quero parabenizar o deputado Pedro Ricardo por esse projeto de lei, que, na verdade, visa corrigir um erro que muitas vezes os nossos alunos menores de 18 anos fazem concurso, fazem o vestibular, passam e perdem muitas das vezes a vaga ou tem que recorrer à Justiça, que já é comum, dá um aliminar. Mas esse projeto de lei do deputado Pedro Ricardo, na verdade, vem com essa nova redação, deixando claro essa questão que o aluno, mesmo que não tenha concluído ainda o segundo grau, pode ir para um supletivo para que ele possa ingressar. Eu acho que o deputado Pedro Ricardo foi muito feliz com essa iniciativa, e valoriza e estimula os nossos jovens cada vez mais a estudar. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Chico Machado. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 151-2023, de autoria dos deputados Rodrigo Bacelá e Samuel Malafaia, que concede a medalha Tiradentes, seu respectivo diploma ao comandante da aeronáutica, o tenente-brigadeiro do A, Marcelo Canitz da Maceno. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 54-2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a reforma do CIEP Brizolão 370, professor Silvio Genéco de Carvalho, localizado no município de Duque de Caxias. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, pela transformação em indicação simples. relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado e retornam o autor para elaborar a indicação simples. Anuncio indicação legislativa 74-2023, de autoria do deputado Yuri, que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a instituição do Fundo Estadual de Proteção Animal, FEPA, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 699-2023, de autoria do deputado Jari Oliveira, que altera a redação do artigo 7º da lei 2.869, de 18 de dezembro de 1997, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de transportes, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, de economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado e nosso líder, doutor Serginho. Sr. Presidente, o deputado Jari falou comigo, existiam algumas emendas no projeto e teria ocorrido um acordo de absorver essas emendas. Em absorvendo essas emendas no parecer da CCJ, os autores as retirariam, não é isso? Então, pareceria pela constitucionalidade absorvendo as emendas apresentadas em plenário. Isso não é bom, não. Só porque usou o seu nome. Muito obrigado, deputado doutor Serginho. Saudar a presença aqui do vereador Átila, no município de Cabo Fri, seja bem-vindo a este parlamento. Para emitir e parecer pela Comissão de Transportes, nosso presidente, imperador, deputado Dionísio Lins, por gentileza. Eu vou parecer favorável com a CCJ. Muito obrigado, deputado Dionísio. Para emitir e parecer pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputado Munir Neto. Deputada Carla Machado, por favor. Sr. Presidente, seguindo o parecer das comissões, favorável. Muito obrigado, deputada Carla. Para emitir e parecer pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Boa tarde, Sr. Presidente, demais colegas de plenário. Meu voto é acompanhando o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado Anderson. Para emitir e parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Douglas Ruas, por favor. Presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Voltando ao segundo projeto da pauta e último da sessão de hoje, deputada Érica, por gentileza. Presidente, eu queria informar aos meus pares que eu testemunhei uma bela demonstração de educação especial e tecnológica, como deve andar juntos. Eu estive no primeiro seminário, no seminário de encerramento da primeira turma de especialização em educação especial e inovação tecnológica, que formou mais de mil profissionais de educação básica, voltada para a população, para pessoas com deficiência. E eu fiquei muito emocionada que eu estive presente no auditório da Universidade Federal Rural, no campo de Nova Iguaçu, e estava lotado de pessoas, de formandos e formandas. Eu estive com o reitor da Rural, meu querido colega professor Roberto Rodrigues, com o vice-presidente da Fundação CCERG, o Gerson Júnior, e com o Décio Quimarães, que é coordenador nacional de educação especial da CECAD, do MEC. E com o companheiro Lindbergh Farias, que foi prefeito e lutou muito para construir esse campus em Nova Iguaçu. Então, durante o evento, ficou nítida a qualificação, a vontade de se qualificar profissionalmente para atender essa população, as pessoas com deficiência. E eu queria aproveitar para pontuar mais uma vez a importância dos tutores e das tutoras do CEDERG. Eu recebi a denúncia de tutores prestes a se tornar doutores e que receberam apenas R$ 275,00 de remuneração para dar aula no ensino superior do CEDERG. Então, eu e o companheiro deputado Jari, nós somos autores do PL 430 barra 2023, que autoriza o reajuste de bolsas de estudos e pesquisas da Fundação CCERG, CCERG congelada há mais de 10 anos. Então, eu espero que esse projeto da Universidade Rural do Rio de Janeiro continue tendo êxito e que mais profissionais estejam preparados para a educação especial e que o governo do Estado cumpra o dever de remunerar dignamente profissionais de educação, sejam eles tutores, contratados ou servidores. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Deputada Verônica, por favor. Pela ordem, presidente. Presidente, eu queria reproduzir aqui dois informes que eu considero importantes e relevantes. O primeiro deles é que a nossa Comissão de Cultura aqui da Assembleia Legislativa vai estar realizando hoje, a partir das 18 horas, lá no Palácio Tiradentes, um evento grande, um evento representativo da Comissão de Cultura dessa casa, que é a entrega do prêmio Eloneida Studart. Eloneida Studart, que foi uma teatróloga, escritora, uma militante histórica das causas populares e das mulheres e que foi deputada dessa casa legislativa durante seis mandatos e se tornou o nome de uma importante honraria do Estado do Rio de Janeiro para os fazedores de cultura, para as instituições e pessoas que produzem e fazem cultura aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma honraria importante, que é o prêmio Eloneida Studart. Esse ano, senhor presidente, nós tivemos um recorde de inscritos no prêmio Eloneida Studart. Foram mais de 200 instituições e fazedores de cultura que se inscreveram para concorrer a esse prêmio e 109 agraciados. Então, nós vamos estar lá hoje, no Palácio Tiradentes, entregando essa importante honraria da Assembleia Legislativa. Fizemos isso com toda a transparência, uma comissão montada pelo conjunto de deputados e deputadas que compõem a Comissão de Cultura da Casa. O segundo informe, não menos importante, é que a lei Paulo Gustavo, que só aqui no Estado do Rio de Janeiro, o governo federal, está aportando quase 300 milhões de reais para municípios e também para o Estado. Nós tivemos a adesão de 100% dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma vitória da cultura, é uma vitória do Ministério da Cultura, uma vitória dessa Comissão de Cultura, porque, senhor presidente, eu gostaria de contar com a atenção de vossa excelência, que recebe muitas visitas e fica todo mundo entusiasmado querendo um pouco da sua atenção. A Comissão de Cultura da LERJ promoveu diversas audiências públicas por todo o Estado do Rio de Janeiro para divulgar a lei Paulo Gustavo. E nós contribuímos certamente para que todas as prefeituras, 100% das prefeituras, aderissem à lei Paulo Gustavo, que vai distribuir quase 300... distribuir, não. Vai de maneira ordeira, orgânica, através dos editais, com toda a transparência, aportar quase 300 milhões de reais para a cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma vitória da Comissão de Cultura, uma vitória também da Secretaria de Estado de Cultura, que ajudou as prefeituras a aderirem a esse instrumento de fomento que é tão importante da lei Paulo Gustavo. Vamos hoje entregar o Prêmio Loneiro de Estudas para mais de 100 instituições e vamos celebrar o fato de todas as prefeituras terem aderido à lei Paulo Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Verônica. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, muito rápido. A gente teve no dia de ontem, 7 de agosto, a rememoração e comemoração, por que não, da lei Maria da Penha, lei 11.340, que instituiu toda uma normativa legislativa garantindo o acolhimento às vítimas de violência doméstica. É importante lembrar que a Maria da Penha, a lei é em homenagem a essa mulher que ainda hoje dedica a sua vida contra a violência contra a mulher, mas também a superação dos impactos vividos por essas mulheres. Então é importante dizer que aos 17 anos da lei Maria da Penha, não temos ainda, senhor presidente, a tranquilidade de acharmos que nós, mulheres, estamos protegidas nessa sociedade. Só para que o senhor e as deputadas e os deputados dessa casa possam ter ideia, em 2022 foram 250 mil mulheres que registraram boletins de ocorrência das agressões sofridas em ambiente doméstico. Isso representa 2,9% de aumento em relação ao ano de 2021. Foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2022, 1.437 mulheres. Isso representou um crescimento de 6,1% em relação ao ano anterior. E o feminicídio, senhor presidente, a gente sabe que atinge a todas as mulheres de todas as classes sociais, mas quando fazemos o recorte de gênero, é importante lembrar que o feminicídio tem cor também. 62% das vítimas de feminicídios no Brasil são mulheres negras. São dois gatilhos, senhor presidente. O gatilho do machismo, de uma sociedade patriarcal que quer submeter as mulheres, mas também o racismo foi um gatilho importante na vida dessas mulheres que retiraram a sua possibilidade de sobreviver. Então, as mulheres precisam de instrumentos eficazes, de denúncias, acolhimento e proteção. A rede de proteção às nossas mulheres é fundamental. Então, os tristes índices, eles revelam muito o quanto o Estado tem falhado em proteger a vida das nossas mulheres. É por isso que nós temos aqui alguns projetos de lei complementar, por exemplo, que regulamenta o número 61 de 2022, que regulamenta na Constituição do Estado, instituindo um auxílio provisório para a subsistência da mulher e da criança vítima de violência e das outras providências. Outro projeto também, senhor presidente, que tramita de 2019, o projeto 1607, dispõe sobre a criação de um concurso educacional no âmbito das escolas estaduais do Rio de Janeiro sobre a temática de violência de gênero com foco na luta contra o feminicídio. E nós, senhor presidente, não poderíamos deixar de ressaltar aqui o papel hoje que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher tem nessa casa, em especial com a instituição da Sala Lilás, que recebe essas mulheres vítimas de violência, mulheres que hoje, senhor presidente, muitas vezes não têm aparato e uma rede de solidariedade que possa acolher. Então, a Sala Lilás hoje faz nessa casa um serviço central de recebimento dessas mulheres, acolhimentos psicológicos, jurídicos e em encaminhamento também diante da violência sofrida. Então, é importante dizer que a gente tem um 0800 aqui na LERJ que a Comissão da Mulher atende. É o 0800-282-0119. Repetindo, 0800-282-0119. É pela vida das nossas mulheres. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Marta, por favor. Eu quero, de uma maneira muito fraterna, me solidarizar com todas as manifestações utilizando o artifício do pela ordem. Mas nós temos as nossas galerias aqui à espera da análise de um projeto que trata diretamente da vida e dos interesses dos policiais. E as questões que estão sendo tratadas aqui podem ser apresentadas ao final, quando a gente fechar a pauta. Pode ser tratada no expediente inicial e no expediente final. Então, pedi à vossa excelência que, olhando para o regimento, que a gente possa concluir a pauta e depois abrir para todos e todos os companheiros e companheiras que queiram fazer as suas manifestações e respeitar aí a presença da galeria. Obrigada, presidente. Eu só queria... Eu mantenho pela ordem, Tia Ju. Um minutinho. Deixa só eu sentar um pouco aqui. A deputada... A deputada Marta Rocha trouxe uma questão importantíssima. E os pela ordem, são breves pontuações, até mesmo que a gente precisa realmente tocar a pauta e respeito e saudar aí a todos e todas que ocupam as galerias dessa Assembleia. A minha questão, ela é muito breve, é... Eu não poderia vir ao plenário hoje e deixar de registrar que mais uma vítima do Estado, da política de segurança pública, caiu, tombou, na Cidade de Deus. Uma das comunidades mais marcadas pela violência, pela desassistência pública, onde a política pública de educação, onde a política pública de saúde não se encontra de saneamento básico, mas a política de segurança pública, há muito tempo implementada e ainda em curso, continua ceifando vidas. Então, o meu pela ordem é justamente para saudar a memória de um jovem de 13 anos, o Tiago, que sonhava em ser jogador de futebol e que foi mais uma vítima, um jovem negro, estudante da rede pública de ensino, vítima dessa política de perseguição à pobreza, dessa política de segurança pública que coloca justamente os agentes de segurança pública no fronte de uma guerra que não produz nada a não ser o morticínio de jovens pretos e favelados. Até quando, presidenta? Até quando nós teremos vidas de jovens pelo chão? Até quando essa política de segurança pública vai continuar matando os agentes de segurança pública? Até quando nós não vamos encarar de frente aquilo que, inclusive, é a produção de matéria legislativa por diversos parlamentares? Para concluir, deputada. Que é o investimento em educação, em saúde, em oportunização da juventude, para que a gente possa, de fato, terminar, superar uma política de morticínio constante. Então, em nome do Tiago e de todas as vidas que tombaram, eu deixo aqui a minha indignação. Saudar a família e a perda do Tiago. Toda a vida, todas as vidas dos policiais e de qualquer pessoa importa. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei número 364, de 2023, de autoria deputada Índia Armelal, Rodrigo Amorim, doutor Serginho, doutor Serginho, Marta Rocha, Carlinhos BNH e Brasão, que autoriza o Poder Executivo a criação do programa Prajas, programa de assistência jurídica aos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, de forma gratuita, apareceram as comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, segurança pública e assuntos de polícia favorável, de orçamento financeiro, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Fred Pacheco, doutor Serginho e André Correia. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de segurança pública, assuntos de polícia, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle e as emendas de plenário. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Enquanto o deputado Rodrigo Amorim se aproxima, saudar aqui o nosso querido Charles, Batista, que hoje ocupa o lugar de conselheiro na agência reguladora, a Getransp, e porque faça essa saudação. Porque, primeiramente, eu, desde que eu assumi aqui em 2015, nunca vi transitando um conselheiro de agência reguladora constantemente na nossa Assembleia Legislativa. Parabéns, porque tem vindo aqui, tem colocado a sua presença, a sua cara na CPI, está aqui no nosso meio. Muito obrigado por isso e parabéns, honrando o voto que essa casa lhe deu. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, faço minhas as palavras pedindo vênia desde já para utilizar esse espaço para isso, mas fica aqui o meu registro também do cumprimento de dois conselheiros, o conselheiro Charles Batista, que está indo para a rua, está fiscalizando, está tentando cumprir o seu papel, e fica aqui o meu registro também em relação ao conselheiro o delegado Fernando Moraes, que acabou, depois eu falo para os deputados aqui, que busquem o vídeo da CPI. O delegado Fernando Moraes fez um relato da apatia, da incompetência que hoje reina a presidência atual da Agetransp, presidida pelo conselheiro Murilo Leal, que se tornou um Hugo Chaves da Agetransp, já está há cinco anos lá, não oxigena o mandato, uma apatia tremenda, confessou hoje na CPI que se os trabalhos hoje paralisarem, em mais de dez anos será necessário para julgar os processos regulatórios que estão tramitando hoje, ou seja, uma incapacidade tremenda. Eu tive na agência na segunda-feira para levar em mãos um pedido de entrega de documentos, fui barrado na entrada no térreo, fui levado ao segundo andar, onde eu tive que fazer ali um registro da minha vida inteira, com todos os dados, e ainda assim eu fui impedido de acessar a administração da Agetransp. Falei que ia à ouvidoria fazer uma reclamação e fui impedido de ir à ouvidoria. Imagina um cidadão do Rio de Janeiro, usuário dos transportes públicos, que quer fazer uma reclamação e é impedido, uma apatia, incompetência, inoperância de uma agência. Falei bem claro lá. Olha, o parlamento que coloca é o mesmo parlamento que tira. Eu tenho certeza que o nosso relator, o deputado Daniel Librelon, será muito duro em seu relatório e fica aqui o sinal para toda a população que estão aqui os deputados da bancada de esquerda, da oposição, os deputados conservadores, os deputados de todas as matizes ideológicas, concordando que a agência tem que ter um bom serviço, um serviço de qualidade. Então, aproveitar a deixa de vossa excelência para fazer uma breve menção sobre isso, me desculpando mais uma vez por utilizar o tempo do parecer. Eu queria aproveitar o momento e destituir vossa excelência do seu parecer, porque vossa excelência é autor. E chamar o deputado... É verdade, eu sou coautor. Já que... O deputado... O deputado... Fred Pacheco. Aceito o castigo de vossa excelência, porque utilizei indevidamente a palavra aqui. Deputado Fred Pacheco, vossa excelência é coautor, não pode. Fred Pacheco. O senhor também está impedindo, mas esse senso das agências reguladoras acho que é comum aqui. Já deu, passa. Aparecer da CCJ as emendas de plenário, presidente, é favorável às emendas números 28, 29 e 36 e favorável com subemendas às emendas números 3, 17, 29 e 35. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Glauberto. Deputado Felipe Soares. Só para chamar nos trabalhos à ordem, presidente, só para fazer uma pequena correção. Mais uma vez, favorável às emendas número 28 e 36 e favorável com subemendas às emendas número 3, 17, 29 e 35. Ok. Deputado pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Carlinhos BNH. Presidente, mais uma vez, me perdoe. Aqui existem as prejudicabilidades também. Estão chamando mais uma vez os trabalhos à ordem. Prejudicadas as emendas número 9, pela rejeição da emenda número 6 e número 10, pela rejeição da emenda número 7, número 12, pela rejeição da emenda número 5, números 14, 16 e 26, pela rejeição da emenda número 1, números 18 e 30 e 34, pela rejeição da emenda número 11, número 25, pela aprovação com subemenda da emenda 17, número 32, pela rejeição da emenda número 8 e contrário às demais emendas, concluindo por substitutiva. Muito obrigado, presidente. Concluindo por forma final de redação, por favor. Deputado Carlinhos Bendiagá, para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Boa tarde, senhora presidente. Primeiramente, parabenizar todos os deputados que participam desse projeto, projeto muito importante para o agente de segurança pública. Meu parecer é favorável, estou acompanhando a CCJ. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Douglas Ruas. Presidente, antes do parecer, queria aproveitar para parabenizar todos os autores desse projeto, em especial a nossa amiga deputada Índia, que tanto está batalhando para aprovação desse projeto, o parecer da Comissão de Orçamento, acompanhe o parecer da CCJ, as emendas de plenário. Com os pareceres emitidos, em discussão, para discutir, deputado... Desculpa. Desculpa. A senhora da Marta Rocha, que está na minha frente. A presidente chama os trabalhos à ordem. Em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. A menos dos destaques, senhora. A menos os destaques. Salvo os destaques, deputado Luiz Paulo. A, sobre a mesa, o destaque para aprovação da emenda modificativa número 15. Deputado Iuri. Presidenta, delego a companheira deputada Dani Monteiro para fazer a discussão e a defesa. Deputada Dani. Senhora presidenta, queria aqui muito nitidamente defender para os deputados e deputadas que o que nós trazemos aqui enquanto bancada é a possibilidade real da regulamentação e da execução do projeto que hoje, na sua forma como está, de fato apresenta questões. Então é um debate de mérito e de um lugar como defensora de direitos humanos, de quem entende que todos e todas têm direito a defesa e deva ser sim garantido pelo Estado. Então é salutar que o agente da segurança pública no exercício de sua função possa sim ser resguardado por uma assistência jurídica gratuita. No entanto, o órgão para atender essa especificidade é a questão aqui. Sei que o doutor Serginho também é autor de matéria semelhante e na própria matéria do doutor Serginho tem a Procuradoria Geral do Estado como órgão que seria a deputada Tia Ju, garantidor dessa política. A Procuradoria Geral do Estado hoje conta com mais de 280 procuradores em exercício. Procuradores que ganham na sua grande maioria mais do que nós. A grande maioria dos procuradores, se não todos, ganham mais líquido do que os deputados dessa casa. Então, ao nosso ver, é um órgão mais do que qualificado para fazer a defesa dos policiais. São advogados no topo da carreira com alta remuneração e que podem, sim, garantir aos agentes da segurança a sua devida defesa. Então, as emendas destacadas aqui pelo PSOL não são emendas para destruir o projeto, não são emendas para atracar a natureza do projeto, mas, sim, resolver questões, porque hoje o Fundo da Segurança Pública não tem previsão orçamentária para gastos com a advocacia popular dos policiais. Então, vincular a uma estrutura de Estado que já existe e que é extremamente competente para fazer essa defesa, ao nosso ver, é a possibilidade do projeto prosperar. Então, peço a todos os deputados, deputados, deputados autores, deputada aqui, Carlinhos BNH, deputada Índia, que considerem a Procuradoria-Geral do Estado, afinal, inclusive destacamos a emenda 1516 que traria a Procuradoria-Geral do Estado e destacamos também a 37, trazendo a possibilidade da OB, como duas tentativas aqui de negociação com a bancada conservadora a respeito do órgão, porque hoje a nossa bancada tem uma preocupação com o projeto, como cria num Estado que está em regime de recuperação fiscal, num Estado que não consegue pagar o piso dos professores, não consegue pagar o piso da enfermagem, não consegue manter um plano de cargos e carreiras, para a maioria dos servidores, criará uma despesa extra, trazendo a criação de um novo órgão. Então, peço aqui aos meus pares a sensibilidade, aqueles, inclusive, especialmente esses que são a favor da matéria, que considerem ou a PGE ou a OAB, especialmente a PGE, como esse órgão que poderia fazer essa defesa a dois agentes de segurança. Presidente, pelo regimento, a gente pode, nosso Marquinhos pode confirmar, a gente pode fazer uma contra-razão ou contraditar os argumentos. Então, na condição de uma das autoras, eu queria apenas fazer algumas observações. A primeira, que eu fico muito feliz de saber que não há por parte do pessoal, eu jamais pensaria isso, qualquer intenção que não seja de viabilizar esse projeto. Se a gente partir do princípio constitucional, que todos têm direito à sua defesa legal, da mesma forma que a gente diz juridicamente que a questão da punição, ela tem que aguardar muitas vezes o segundo grau de jurisdição, se um policial cometeu algum tipo de transgressão disciplinar, ele tem direito, sim, a ter um apoio jurídico. E não se está querendo uma condição melhor para os policiais. O que está se fazendo aqui é o rigor da lei exatamente que se concede àqueles que não são policiais. Com todo o respeito ao pessoal, há uma impropriedade jurídica quando se quer transferir para a PGE essa responsabilidade. Porque a PGE, pera a previsão da Constituição Estadual e pera a previsão da sua lei complementar, que é de 1980, a função da procuradoria do Estado é representar o Estado, defender o governo. Então, ainda que se quisesse, com todo o respeito, há uma imprecisão jurídica. É claro que eu concordo com a fala que os procuradores do Estado que podem advogar, eles ganham uma duplicidade de salários, o que não é permitido, por exemplo, na defensoria pública. Então, se a procuradoria do Estado fizer um programa de advogado dativo em que cada um dos procuradores ofereça um dia do seu trabalho para defender um policial, eu vou estar aqui aplaudindo de pé essa decisão. Mas, obrigar a procuradoria geral a fazer essa defesa me perdoe, mas é uma imprecisão jurídica. Quem pode fazer isso é a defensoria pública. E aí, sim, a gente deveria, e eu fico muito à vontade para falar isso, deputado Chico Machado, porque também tem um projeto anterior a esse, todos se lembram disso, nós fizemos, inclusive, um acordo de procedimento para que esse importante projeto tivesse continuidade, mas eu, como chefe da Polícia Civil, fiz um termo de cooperação com a Defensoria e criei na sede da Polícia Civil uma sala para a Defensoria para que a Defensoria pudesse atender os policiais civis. Em todos os assuntos, deputado Marcelo Dino, por exemplo, num questionamento previdenciário, por exemplo, em orientar um policial numa questão de direito civil ou da vara de órfãos ou da vara de família. Então, assim, a minha única questão é que há uma imprecisão jurídica nesta emenda. E, portanto, ao nosso ver, sem querer aqui fazer a leitura da presidência, é uma imprecisão que não permite o aceite dessa emenda parlamentar. Desculpe se eu me exceder. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão rejeitadas. Destaque a emenda número 37. A bancada do PSOL volta favorável ao destaque da emenda. a bancada também do PT vota favorável. A proposta foi rejeitada. Destaque a emenda número 37 também da bancada do PSOL. Foi feita a defesa em conjunto ou não? Não é? Já foi feita. Eles falaram que fizeram... Em votação. Em votação. Os senhores que aprovam permanecem como estão rejeitadas consignando o voto favorável da bancada do PSOL e da bancada do PT. Emenda... Destaque a emenda número 1 do deputado Luiz Paulo e a emenda número 31. Deputado Luiz Paulo... Vou sustentar, senhora. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, quero sustentar a defesa da emenda aditiva número 31 que foi rejeitada pela CCJ. São autores desses projetos de grande relevância três excelentes juristas. Deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, e a nossa querida deputada Marta Rocha. Três excelentes juristas. E também a deputada Índia Armelal, o deputado Carlinhos, do BNH, e o deputado Brasão. Mas por que dei destaque aos três excelentes juristas? porque ambos, e deputada Marta Rocha acabou de sustentar corretamente, conhecem a estrutura jurídica do Estado do Rio de Janeiro. Compete a Procuradoria Geral do Estado fazer a defesa dos interesses do Estado. eventualmente, quando os interesses do Estado envolvem um gestor, ela faz a defesa do Estado, também defendendo o gestor. Quando esse gestor deixa de ser gestor, porque ocupava um cargo em comissão, ou um cargo eletivo como governador do Estado, e deixa o mandato, a Procuradoria não faz mais a defesa. A Procuradoria não faz defesa de pessoas, de ex-agentes públicos, ela só faz a defesa do Estado. Foi correta a sustentação da deputada Marta Rocha. Agora, do cidadão do Estado, que deixa de ser do Estado e não tem renda, quem pode sustentar essa defesa é a defensoria pública. Cabe a defensoria pública para aqueles que são hipodeficientes sustentarem a defesa. Dito isso, não temos nada contra, e sim a favor, que o Estado possa até mesmo contratar escritórios de advocacia para sustentar a defesa daqueles que deram suor e lágrima a favor do Estado. Não tem nada contra, tanto é que não vou votar a favor do projeto e etc. Mas eu discordo, deputada presidente, da emenda que fiz dizendo o seguinte, a assistência jurídica prevista na presente lei será prestada preferencialmente, mas não só pela defensoria pública do Estado. Que só registrar que a defensoria já tem uma estrutura própria para isso. E eu duvido que tenham advogados privados que tenham tanto conhecimento acumulado sobre direito administrativo, por exemplo, como tem a nossa defensoria pública. Aliás, todos os defensores são concursados e passam por um duro concurso público. Então, foi esse o objetivo da emenda aditiva número 31. Além do mais, meus nobres colegas autores, eu fiz uma emenda supressiva ao artigo 6º para evitar que o executivo vete. O que diz o artigo 6º do presente projeto de lei? Diz, fica o poder executivo autorizado a criar órgão próprio a fim de viabilizar a contratação de profissionais para a prestação de assistência aos destinatários para o cumprimento de disposto nesta lei. Ora, estes órgãos já existem, são as próprias secretarias. Então, você vai ter aumento de despesa para criar uma instituição para fazer a contratação de escritório de advocacia não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, um projeto é justo, o projeto para já tem mérito, mas achei que podia colaborar com essas duas emendas e estou explicando aos companheiras e companheiros autores do projeto o sentido. Até porque eu não faço emenda para prejudicar projeto nenhum. Quando eu faço emenda, as faço para melhorar o projeto, para dar mais viabilidade, para dar mais juridicidade. Assim, pois, senhora presidente, estou sustentando os meus destaques, não vou pedir verificação de quórum, mas queria aqui deixar claro que a caneta da CCJ, onde tem juristas de relevância, não foi justa nesse caso específico. Muito obrigado, senhora presidente. Em votação, o destaque da emenda número 1 e número 31. Os senhores que aprovam permanecem como estão rejeitados com o voto favorável. do... Senhora presidente, se vai ter vaia, eu penso verificação de votação. Porque, senhora presidente, aqui, nós temos direito, como deputado, a fazer uso da palavra. E todos aqui, tem que respeitar o uso da palavra de todos. Eu estou votando a favor do projeto. Fiz dois destaques para melhorar o projeto. Os destaques não forem aceitos, não estou pedindo verificação. Isto é, estou concordando que eu devia dizer por que destaquei e estou votando a favor do projeto. Mas, se quiser ir para o embate, eu também vou para o embate, peço verificação, duas verificações e vamos prorrogar a sessão. Então, só estou solicitando, senhora presidente, é que respeite o nosso direito. Muito obrigado, senhora. Vossa Excelência tem toda a razão e ficou bem claro na fala de Vossa Excelência que o destaque é para pontuar questões que Vossa Excelência julga importantes, mas o senhor deixou bem claro que é favorável ao projeto, não é contra o projeto, é favorável à proposta apresentada que talvez a galeria não tenha compreendido. A pontuação das emendas e o destaque é a contribuição do projeto. Consignar o voto favorável a o destaque da bancada do PSOL e da bancada do PT, mas a proposta foi rejeitada. E a deputada Marta Rocha também é favorável ao destaque da 31 e o deputado Carlos Mink também é favorável ao destaque da 31, mas a proposta ela foi rejeitada ao destaque, não é o projeto. não havendo mais destaque aprovado vai a autógrafo. Declaração de voz seu presidente. Abstenção toma um minutinho deputado abstenção da bancada do PSOL mais alguma abstenção da proposta apenas da bancada do PSOL dos demais parlamentares, inclusive o deputado Luiz Paulo, vota favorável. na bancada do PSD do qual eu sou líder que temos seis deputados estamos votando favorável. Obrigada deputado Luiz Paulo. Deputado Chico Machado. Senhor presidente eu quero antes de mais nada parabenizar todos os autores desse projeto de lei dizer que é um reconhecimento aos agentes de segurança e dizer que muitas das vezes as pessoas vêm aqui e veem um discurso como o de doutor Luiz Paulo para quem não sabe o doutor Luiz Paulo é um deputado extremamente capacitado é um deputado respeitado por todas as alas aqui da Assembleia Legislativa eu faço parte da base do governo já exerci o cargo aqui de liderança do governo do governador Cláudio Castro com muita honra e sempre tivemos com o doutor Luiz Paulo um respeito muito grande então as vezes as pessoas não entendem as colocações ele pode ter feito um destaque na sua emenda a emenda que ele entendia que melhoraria o projeto e na verdade se deu por vencido e poderia sim ter tumultuado a votação então não só ele como a bancada do PSOL do PSB pedindo a verificação de quórum que precisa ter uma votação nominal presencial então a gente precisa a gente está na democracia e a gente tem que entender o andamento dessas questões para que possamos muitas vezes em vez de ajudar atrapalharmos o bom andamento de um projeto tão importante para os agentes de segurança pública e quero parabenizar os autores aqui na pessoa da deputada Índia Armelal e dizer que quem ganha com isso é o estado do Rio de Janeiro é a população do estado do Rio de Janeiro aonde os nossos agentes que saem de casa todos os dias colocando a sua vida em risco terão agora apoio jurídico para que possam se defender como infelizmente muitas das vezes são acusados injustamente muito obrigado fazendo coro ao deputado Chico Machado eu tenho certeza que a galeria não tinha entendido a colocação foi no destaque do deputado Luiz Paulo que a emenda realmente a emenda dele contribui para o projeto não prejudica mas ele desde o início deixou claro que é a favor da proposta então a gente realmente precisa tomar cuidado para não haver obstrução onde não precisa ser obstruído que é um direito de todo parlamentar mas o deputado Luiz Paulo a gente usa ele até aqui todos de direita de esquerda meu mandato usa muito até como consultoria e ele presta essa consultoria gratuita melhorando e ajudando a gente nas propostas que nós apresentamos aqui ele sabe que da nossa parte ele tem todo o nosso respeito deputado ainda irmela autora logo em seguida a deputada Marta Rocha primeiramente queria agradecer a todos os deputados e também agradecer a Marta ao Atila ao Serginha ao Rodrigo especial que tinham um projeto na casa similar e retiraram para se juntar e quero agradecer a todos os deputados também que pediram coautoria o Guilherme De La Role Marcelo Dino enfim o deputado o deputado a coautoria está aberta eu fico feliz de ter um projeto com tanta gente participando realmente preocupada mas uma coisa eu falo a vaia não foi questão de respeito em si a preocupação que muita gente está vivendo os nossos policiais não terem realmente uma assessoria jurídica e o número de policiais que estão expulsos estão suspensos estão com medo de trabalhar o Rio de Janeiro está entregue a violência os policiais estão cruzando os braços porque eles não sabem o que vai acontecer então esse programa é justamente um trabalho específico virado para que o policial possa se defender de qualquer ataque de qualquer esfera então desculpa muito me entristece não estou tirando o mérito da defensoria que são pessoas excelentes mas que já tem trabalho demais a gente está brincando com vida de pessoas que estão colocando a vida em risco todo dia e precisam sim de pessoas que vivam para defender ele ali que peguem apenas aquele caso e falam aqui eu estou trabalhando então esse programa ele já vem sendo pedido os policiais estão mandando mensagem querendo perguntar como está e eu só tenho a agradecer a todos e uma coisa eu falo o Rio de Janeiro vai ter uma outra página depois que esse programa ele começar a funcionar e a todos os policiais a gente de segurança pública a nossa bancada aqui Marcelo Dino Guilherme Della Role Marcelo Márcio Galberto Serginho Rodrigo cara todos Alain todos estamos por vocês e nós vamos lutar até o fim essa disputa aqui para colocar esse projeto foi muito grande quem acompanhou nos bastidores sabe mas a gente conseguiu e eu tenho certeza que o governador vai entender a necessidade desse programa e vai canetar para estar funcionando logo obrigada deputada Índia Armelal deputada Índia e assessoria da mesa o deputado Samuel Malafaia também quer ser coautor o deputado Ottoni de Paula pai o deputado Marcelo Dino o deputado Márcio Márcio Galberto já tinha falado o deputado Bobel que está aqui do meu lado agora vamos para cá o deputado Luiz Cláudio o deputado Galhaço o deputado hoje eu estava falando e falei o nome do seu irmão a dupla Pacheco que é o Fred o deputado Val Seaza quem foi mais que levantou a mão de coautoria a deputada Célia Jordão deputada Tia Ju acredito que a assessoria da mesa está anotando aí e deixar claro aqui que todos a sua maioria e aqui nós todos somos e estamos em defesa da segurança pública dos agentes de segurança pública que estão ali na linha de frente todos os dias trabalhando incansavelmente deputada Marta Rocha logo em seguida deputado Márcio Galberto o Felipe Soares e o Ratinho mandaram mensagem deputado Felipe Soares e o deputado Ratinho também qual autor presidente eu quero deputada Marta Rocha como autora do projeto eu quero aqui agradecer aos pares que votaram favoravelmente e apresento essa declaração de voto em nome do PDT e faço rapidamente uma observação foi exatamente no governo de Leonel Brizoga que nós conseguimos dar destaque às polícias até então a polícia militar e a polícia civil estavam vinculadas a uma secretaria de segurança comandada muitas das vezes ou quase sempre por um oficial das forças armadas e foi no governo Leonel Brizoga que se desassociou às duas secretarias criando a secretaria da polícia militar conduzida lá pelo coronel Nazaré Serqueira e a secretaria da polícia civil ao término da segunda gestão do governo Leonel Brizoga essas duas secretarias foram unificadas e surgiu então a secretaria de segurança pública por que eu falo isso? porque ao contrário do que querem dizer com uma narrativa ou a gestão trabalhista sempre foi na defesa do servidor público e na defesa dos trabalhadores e é importante também que a gente diga que esse projeto é um projeto autorizativo que é o nosso jeito de sensibilizar o governador porque em tese seria de iniciativa do poder executivo para que a gente tenha a criação desse programa que é necessário justo e legítimo necessário porque a cada dia de trabalho os policiais demonstram competência e coragem justo porque se nós colocamos esses servidores em tempo integral na defesa da sociedade nós temos que valorizar esses servidores e legítimo porque se nós concedemos em sede de construção federal que todo mundo tem o direito a uma ampla defesa é importante que esses policiais também o tenham mas por último eu quero dizer o seguinte nós desta casa temos alguns débitos com os servidores da segurança na área da polícia civil deputado Márcio Galberto que é autor também desse projeto que teve a iniciativa do delegado Carlos Augusto deputado estadual nós ainda não conseguimos resolver o problema dos policiais civis os policiais civis recebem 12 reais de ticket de alimentação se nós compararmos com os nossos servidores da casa que recebem 60 reais nós verificaremos o quanto estamos sendo injustos com os policiais civis nós temos deputado Marcelo Dino que resolveu o problema da grã é é vexatório que os servidores aposentados as pensionistas não possam receber isso é uma gratificação em razão da atividade militar e ninguém deixa de ser policial porque se aposentou se ele foi identificado como aconteceu comigo no supermercado uma senhora dizendo deputada a sogra prendeu meu marido então se ele for identificado como um policial que atuou ele vai ter se estiver diante de um criminoso ele vai ser alvejado ele continua correndo risco então é importante que a gente não perca de vista esses debates que ainda são responsabilidade dessa casa deputado Márcio Pacheco e quanto com vossa excelência e sei da sua participação e da sua devoção na comissão de servidores públicos é importante que a gente não esqueça exatamente desses compromissos que foram firmados aqui e por último eu quero fazer aqui um abraço uma saudação muito especial eu não vou chamar de decano porque ele é um amigo muito querido que a vida parlamentar me deu e eu vejo a atuação do deputado Luiz Palmo na comissão de servidores públicos na defesa de servidores públicos mas eu também quero acreditar que o que tenha ocorrido aqui tenha sido a ansiedade da defesa o vigor da defesa dos policiais que tenha feito um entendimento equivocado que pelo contrário a emenda do deputado Luiz Palmo era pertinente tanto é que eu como autora fiz questão de votar a favor como eu sei o quanto o deputado Luiz Palmo está na defesa dos servidores públicos e tê-lo como vice-presidente da comissão é um privilégio para todos nós mas deputado Marcelo Dino temos que nos unir deputado Carlinhos do BNH deputado Márcio Gualberto deputado da Índia porque não podemos aceitar o que o governo do estado está fazendo com os aposentados com os reformados com as pensionistas com aqueles que estão inválidos porque o governo do estado paga a grã para quem está detida como preso da polícia militar e é um absurdo que o reformado que depois de mais de 35 anos de serviço não receba essa importante gratificação muito obrigado deputado Márcio Gualberto já falou não deputado Marcelo Dino depois deputado Adani boa tarde senhora presidente boa tarde deputado eu quero iniciar parabenizar todos os autores a deputada Índia que está encabeçando esse projeto tão importante eu que sou policial militar sem importância que tem hoje você tem uma assistência jurídica diferenciada realmente que esteja voltado esses dias um colega meu falou trabalha comigo ele fez uma colocação muito importante quando uma pessoa se debruça em cima de um tema ele consegue se especializar muito bem então automaticamente ter alguns advogados ali voltados exclusivamente para as questões de segurança pública nós teremos o policial mais assistido ou seja da segurança pública seja a polícia civil seja a polícia militar seja o bombeiro militar seja o degase que eu quero aí inserir que na realidade não é educação é segurança pública degase na realidade é segurança pública e os policiais penais hoje falo da importância de ter isso porque o policial normalmente ele é massacrado muitas das vezes aqueles que solicitam tanto a segurança pública são os primeiros a massacrar hoje você vai ver a mídia se o policial age ele é criticado se ele não age ele também é criticado e não dá para se entender aonde quer chegar ou se quer se vender na realidade uma mídia essa é a grande realidade e botar a última barreira que existe para realmente contra o mal que é a segurança pública que é uma grande realidade nós somos a última barreira contra a sociedade e para mostrar um exemplo claro Márcio Galberto basta ver hoje o que eu estou sofrendo a ameaça do tráfico a ameaça da milícia aí você imagina o policial também que hoje fica desestimulado porque você observa alguns fatos que acontecem que nós temos que trazer esse debate aqui para casa da DPF-M35 que é um absurdo onde nós temos 11 policiais afastados de cabo a tenente coronel que era comandante do sétimo batalhão por quê? por uma inconsistência jurídica para mim na minha opinião numa interpretação e quem tem que legislar a questão penal somos nós deputados estaduais e não deputados federais bato nessa teca constantemente porque o deputado lá de Curitiba do Rio Grande do Sul não sofre a realidade que nós deputados sofremos aqui junto com os nossos familiares e hoje eu sinto isso na pele e sinto o que meus colegas já senti o que os meus colegas sentiram os oito anos que eu passei ali na Polícia Militar o senhor na Polícia Civil então quero aqui parabenizar e dizer que já pedi a coautoria que nós estamos juntos lutando e quando a deputada colocou a questão da grã eu quero lutar que também sou policial não tenho grã infelizmente mas existem algumas pessoas que tentam colocar usar pessoas politicamente dizendo que não é interesse de alguns deputados aqui lutar pela grã todos nós aqui queremos sim que todos tenham grã inclusive eu serei um dos beneficiados aí eu não quero ter benefício só se eu for maluco eu estou doido e aí eu peço as pessoas aí quero falar aqui na tribuna que o meu gabinete está aberto para o major para o coronel que estão me arrebentando aí nas redes sociais dizendo que eu não quero trazer a grã e desafio qualquer um a mostrar no meu mandato passado quanto eu lutei quanto nós guerriamos quanto nós lutamos como foi dito aqui é um projeto de lei autorizativo mas hoje a maioria dos deputados policiais e bombeiros receberam 27,5% a mais da GRET que partiu do nosso gabinete e tantas outras coisas fora os 62,5% da GRAM que incide sobre a GRET então quer dizer que nós estamos aqui pronto a lutar e ao invés de ter essa divergência tem que ter sim um consenso um diálogo e no gabinete do BNH no gabinete do Márcio Galberto e de demais deputados do meu gabinete e parar com essa politicagem de uma jozinha que isso é muito feio um abraço a todos uma boa tarde deputado Márcio Galberto senhora presidente agradeço pela oportunidade procurarei ser breve primeiramente eu quero agradecer a deputada Índia Armelal e todos aqueles que são os responsáveis pelo projeto de lei 364-2023 que dará assistência jurídica para os profissionais da área de segurança pública um projeto muito importante que vem bom momento então que eu sou coautor que eu sou coautor me lhe dizendo agradeço a deputada Índia Armelal pela possibilidade mas também confirmando ratificando aquilo que foi falado pela deputada Marta Rocha pelo deputado Marcelo Dino nós precisamos avançar naquelas pautas da área de segurança pública deputada Célia que ainda não foram concretizadas que ainda não foram finalizadas mas cujos debates já se iniciaram na legislatura passada deputado Marcelo Dino e aí eu posso enumerar os auxílios alimentação e transporte da Polícia Civil que como falou a deputada Marta Rocha e o senhor está dizendo aqui que da Polícia Militar também o preço o valor que é pago são vergonhosos o policial já não consegue se alimentar e muito menos andar de ônibus ou de trem com este valor e nós sabemos que para o policial hoje para o agente da área de segurança pública ter um veículo não é mais fator de luxo ou de privilégio se ele for reconhecido estando no trem ou no ônibus as consequências poderão não ser agradáveis nem para ele e muito menos para a população que ali estiver porque fatalmente o policial o profissional da área de segurança pública ele vai ter que reagir a uma injusta agressão e marginal não tem ética se ele reconhecer o policial dentro do ônibus ele vai tentar matar o policial ali dentro se for dentro do trem a mesma coisa e repito o policial vai ter que reagir e a situação poderá não ser confortável para ninguém então o policial profissional da área de segurança pública andar de carro não é mais uma situação de luxo de privilégio nada disso é uma questão de segurança para ele e para a sociedade chegamos infelizmente deputado Marcelo a este ponto mas não para por aí nós temos a regulamentação da lei orgânica da polícia penal da polícia civil nós temos a questão dos concursos da área de segurança pública que necessitam serem finalizados e posso enumerar por exemplo a questão dos concursados de 2014 da polícia militar a polícia militar precisa desses concursados mas tem também os vários concursos da polícia civil eles precisam ingressar imediatamente porque a polícia civil como é do conhecimento de todos hoje tem um déficit muito grande de policiais assim como a polícia militar assim como a polícia penal então nós precisamos resolver esses fatores ganhará a área de segurança pública mas ganhará também a própria sociedade este debate que já teve início repito este debate ou melhor estes debates já tiveram início precisam ser finalizados por fim eu quero parabenizar eu reconheço que já houve um avanço o governo do estado já fez bastante nos últimos quatro anos mas nós precisamos continuar avançando e este avanço passa também pela grã para todos passa pela grã para todos nós temos pessoas dentro do corpo de bombeiros e da polícia militar que ficaram de fora do recebimento da grã e que precisam receber porque estão também como estavam as pensionistas especiais passando sérias necessidades então nós precisamos resolver isso a alerje tem colaborado tem contribuído mas a decisão final não é da alerje eu sei que eu estou chovendo no molhado todas sabem disso mas é necessário repetir deputado val a alerje tem ajudado tem sido parceira do governo do estado na área de segurança pública e por isso nós queremos sensibilizar o governo do estado que repito já fez bastante mas para que ele olhe também por essas situações que eu acabei de colocar aqui de maneira resumida mas tão necessária então termina aqui deputado Ottoni a minha reflexão o meu discurso pedindo que esses avanços continuem na questão dos concursados dos auxílios da polícia civil da regulamentação das leis orgânicas e também da grã para todos que Deus nos abençoe deputado Carlinho Benh antes porém pedi a assessoria da mesa atenção que o deputado Atila Nunes solicitou também a coautoria no projeto nesse projeto que a gente é o deputado da deputada Índia que é o 364 de 2023 a assessoria da mesa incluir também o deputado Atila Nunes deputado Carlinho Benh em seguida desculpa o deputado Carlinho Benh primeiro pediu a deputada Dani Monteiro e eu pediria a vossas excelências que fossem breve nas falas porque tem escrito no expediente final e aí a gente não cercia o direito de quem chegou cedo e se inscreveu gentiliza deputado aqui muito brevemente é uma questão de ordem na verdade que fala sobre o que ocorreu na última sessão de quarta-feira aqui no plenário quando um deputado pediu o cancelamento de um show que a FUNARG uma fundação uma autoarquia do estado vinculada à Secretaria de Cultura desenvolve um projeto chamado Tardes de Quinta onde convida artistas populares para tocar nos grandes teatros públicos do nosso estado pois bem é um show contratado do MC Pose um MC que tem uma história sim muito controversa mas que qualquer deputado ou deputada que vá aqui trabalhar em prol do povo vai reconhecer o que é a movimentação o caminho histórico que Pose fez ele não nega que na sua juventude teve relação sim com o tráfico de drogas com o crime organizado mas que a música a arte a cultura mudou a sua vida a música que o deputado citou aqui é de 2017 o Pose não canta mais esse tipo de música justamente porque a arte o hip hop o trap o funk lhe deu a oportunidade de sair desse lugar uma das principais produções de Pose que tem mais de eu disse 200 milhões de visualizações no Youtube e ele canta eu me sinto abençoado ele reivindica Deus ele reivindica sim que a fé dele que o trabalho duro dele mudou a realidade dele seja qualquer deputado ou deputada deveria sim reivindicá-lo reivindicar a ressocialização reivindicar sim de quem assumiu que cometeu erros com a sociedade mas que está disposta a pagar e fazer da sociedade um lugar melhor a Main Street produtora da onde Pose é vinculado tem mais de 700 milhões de visualizações por ano Pose já tocou na final da Libertadores é um grande ídolo da torcida do Flamengo se apresentou em festivais como Rock in Rio o maior festival de música no Brasil diversos outros palcos gigantes esse é um artista gigante ele é a voz da nossa geração eu como jovem negra da favela reivindico o Pose como alguém que canta a minha realidade que é capaz sim de sonhar a partir dessa dura realidade então que a cultura seja a sua porta de salvação não apenas de Pose mas de muitos outros jovens e que a FUNARG seja reconhecida na sua autonomia de montar a sua programação a FUNARG é sim uma fundação atrelada à defesa da cultura popular da cultura de rua da manifestação legítima daqueles que vêm da base da sociedade entendendo que a arte é sim expressada a partir da sua realidade e que canta algo que está à frente do seu tempo então peço aqui a partir de uma moção assinada por 16 deputados conta aqui com a assinatura deputado Luiz Paulo deputada Renata Souza deputado Flávio Serafine deputado Yuri deputado deputada Carla Machado Renato Machado Andrezinho muitos outros deputado Verônica Lima nossa presidente da comissão de cultura 16 deputados assinam um ofício pedindo para a FUNARG a manutenção do show do Pose porque artista não é bandido MC não é bandido DJ não é bandido morar em favela não faz de ninguém bandido que a arte salve muito mais vidas de jovens pretos e periféricos vida longa o Pose vida longa as suas músicas e como Pose eu digo eu me sinto abençoada deputado Carlinhos BNH senhora presidente iniciar parabenizando primeiramente todos os deputados autor autor índia armelão e os coautores desse projeto de muita importância para a segurança pública do nosso estado eu como policial militar sei o que é isso o que é não ter o auxílio jurídico assistência jurídica para nos proteger nos defender hoje nós vivemos num estado violento onde o policial militar as forças de segurança vivem o tempo inteiro na ponta da navalha cansei de participar de operações presidente infelizmente na comunidade o tráfico muitas vezes manda o morador ir para a rua manda ir para a rua quando a polícia entra polícia militar a polícia civil ela não entra em comunidade para dar tiro em qualquer um nós não entramos desse jeito mas infelizmente quando acontece um acidente é o policial que é condenado é o policial que é acusado e muitas das vezes o policial não tem condições nenhuma de pagar um advogado para defender o mesmo então é de muita importância esse projeto de antemão já pedi para que o governador Cláudio Castro olhe com atenção para esse projeto sancione esse projeto que é um projeto autorizativo que vai fazer a diferença na vida do agente de segurança pública nós precisamos hoje no estado do Rio de Janeiro dar o respaldo para o agente de segurança pública pelo momento que nós vivemos nunca no estado no Brasil no mundo se prende tanta arma como se prende aqui no estado do Rio de Janeiro a polícia militar é a polícia que mais atua e vou dizer também que é a polícia mais odiada porque é a que está na ponta do problema quando tem uma briga de marido e mulher é a polícia militar que vai quando tem uma discussão de família é a polícia militar que vai quando tem uma operação na comunidade é a polícia militar que vai e quando morre um traficante nunca é traficante ele é mototáxi ele é trabalhador é isso ou aquilo essa que é a verdade mas mais uma vez eu vou falar precisamos do respaldo jurídico sim precisamos da ajuda sim porque ninguém sai de casa para arriscar a vida se não amar aquilo que faz e eu falo isso que eu senti na carne isso colegas meus que foram excluídos injustamente porque não teve condições de pagar um advogado para defender e vou dizer uma coisa respeito o máximo a minha amiga aqui a Dani acabou de sair daqui mas vou dizer eu como policial também já acabei com o baile em comunidade que o Pozo estava cantando música para o tráfico e agora mesmo olhei na internet ali em 2022 acabou lá no Paraná um evento que ele estava fazendo apologia ao tráfico a cultura é muito importante mas esses artistas tem que entender que eles são formadores de opiniões eles não podem ir para os eventos deles e cantar música de apologia ao tráfico ao crime e quem é que paga com isso eu estou dizendo aqui presidente que quando o agente de segurança pública ele erra ele é condenado ele é condenado pela sociedade que muitas vezes não merece o sangue que o agente de segurança pública derrama ele é condenado por uma mídia covarde que só publica o que o policial e o agente de segurança pública faz de ruim ou se ele comete algum erro mas não publica quando ele salva uma família de um sequestro não publica quando ele prende um 5-7 que assaltou uma senhora no ponto de ônibus não publica isso então por isso que é importante a gente ter o respaldo jurídico eu tenho certeza absoluta que essa casa está direcionada por isso essa casa que está com intenção de lutar pela segurança pública aqui não é lado partidário na ideologia não isso aqui é briga pelas nossas famílias porque se a gente não trabalhar aqui unido para que a gente devolva o Rio de Janeiro para o cidadão de bem quem vai sofrer são nossos filhos nossos pais nossos parentes então é responsabilidade de toda essa casa aqui lutar pela segurança pública e dar respaldo para os agentes de segurança pública e eu fico muito feliz Dino de fazer parte desse projeto um projeto muito importante que é o primeiro passo para a gente demonstrar para o agente de segurança pública que aqui com a gente eles vão ter sempre o respeito e que nós estamos do lado dele boa tarde muito obrigado deputado Ottonio de Paula Pai eu pediria a todos que eu pedi para brevidade sei que o assunto é muito caloroso mas é que nós temos escritos no expediente final por gentileza deputado Ottonio de Paula Pai não é sobre o assunto obviamente não pedi a palavra antes para não atropelar o trabalho não é e eu acho quando se está discutindo o assunto traz outro assunto é outra demanda isso não não traz bem a discussão no parlamento eu só estou pedindo a palavra presidente é um prazer muito grande tê-la não é presidindo essa sessão para registrar o fato ocorrido ontem na parte da manhã o aniversário da SUDERG completando 76 anos a SUDERG e doutor Renato de Paula que está à frente na presidência da SUDERG de maneira inteligente não é por ser meu filho não mas eu tenho prazer nisso ele convidou Arthur Coimbra o Zico que também completou 70 anos e que tem uma história muito bonita junto a SUDERG e ao Maracanã foi uma festa bonita uma comemoração digna dos 76 anos da SUDERG e dos 70 anos de Arthur Coimbra o Zico o governador Cláudio Castro esteve presente várias autoridades deputados secretários então essa minha fala é para parabenizar a SUDERG ao governador do estado ao a secretaria de esporte e ao doutor Renato de Paula pelo belíssimo pela belíssima homenagem feita a SUDERG que completou ontem 76 anos e participou também comemorando os 70 anos do Galinho de Quintino é esta minha comunicação e parabéns a SUDERG mais uma vez obrigado senhor presidente nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa o expediente final com o primeiro orador inscrito deputado Luiz Paulo com a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente opa desculpe senhor presidente Valda Seasa senhoras e senhores deputados que ainda continuam em plenário deputada Célia Jordão deputada Tia Ju deputado Yuri deputada Renata deputado Ottoni pai aguardei tranquilamente o expediente final para me referir aqui a dois temas que foram citados em plenário o primeiro deles é a justa CPI que foi instalada para investigar os trabalhos das concessionárias de serviço público com prioridade para as concessionárias de energia e a omissão continuada das agências reguladoras no plural das agências reguladoras quer que seja de transporte quer seja de saneamento e energia é justo e correto que o deputado Rodrigo Amorim faça as críticas contundentes à falta de empenho amorosidade e a não fiscalização das agências reguladoras me somo as críticas que ele faz e vi aqui ele falar que o seu parlamento coloca pode retirar quanto colocar claro que pode não contem nunca com meu voto porque este modelo de agências está errado e já oferecemos um projeto de lei de uma única agência no qual a escolha dos conselheiros seja de livre inscrição para todos tenha uma comissão que entre os melhores currículos escolha três encaminhe para essa casa para serem sabatinados pelo plenário e assim votados e não seja mais do critério de indicação pessoal primeiro projeto foi vetado derrubamos o veto e o ex-governador vetado pela assembleia legislativa porque cassado foi o Wilson Witz derrubou na justiça por vício de iniciativa fizemos o segundo projeto de lei autorizativo que também foi aprovado basta o governador querer e implantar o novo modelo de agência parece que o governador não quer então estou querendo dizer que não voto em conselheiro nenhum enquanto presidir esse modelo mas se legalmente for possível tirá-los o plenário pode contar com o meu voto porque deputado Valda Seaz inclusive participa da CPI é notório que as agências reguladoras estão falidas de muito tempo se quedaram inertes inertes e isso tem já sido verificado na questão específica da agência de transporte quando a deputada Lucinha na gestão passada presidiu a CPI da supervia do qual eu fui partícipe então estou aqui concordando com o posicionamento do deputado Rodrigo Amorim espero que a CPI nas suas recomendações finais possa também sugerir e vou encaminhar por escrito isto a CPI que o governador adote um novo modelo de agências consoante o projeto já aprovado por essa casa com voto da imensa maioria dos senhores deputados este é o primeiro ponto o segundo é o tema segurança pública e o projeto prajás que votamos favoravelmente o meu mandato deputada Célia Jordão tem como um dos focos centrais e vossa excelência acompanha lutar pelas receitas do estado e por que luto pelas receitas do estado para que o estado possa ter dinheiro para as despesas para que o estado possa se transformar no tempo num estado de bem-estar social e o estado de bem-estar social eu cito quatro políticas públicas extremamente relevantes que precisam ser equânimes eficientes eficazes que é de educação política pública da saúde da assistência social e da segurança pública até porque sem segurança pública não tem estado então quem defende o estado de bem-social quer uma segurança pública eficiente mediadora dos conflitos que garanta a liberdade de ir e vir de todo cidadão que possa muitas vezes ser punitiva mas seja profundamente também investigativa para se antecipar a muitos crimes que acontecem que ela persiga o dinheiro os financiadores do narcotráfico quem lucra com as milícias perseguindo o dinheiro que persiga a origem dessas drogas o caminho das mesmas e evidentemente em ação conjunta com as unidades de polícia federativa até porque a droga ela 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 é traficada entre os mais diversos países passando pelos mais diversos estados por terra por ar e por mar então não é coisa simples porque se você corta os financiamentos vai diminuir a intensidade das mesmas o mesmo diz respeito à milícia investigar os bens investigar o caminho do dinheiro como é que ele é lavado através de que empresas fantasmas através de que operadores exatamente diminuir as ações de combate da polícia militar e não ouvidamos de jeito nenhum que nesse combate incessante que acontece cotidianamente muitas vezes tombam inocentes por balas perdidas mas também tombam policiais militares que deixam família filhos esposas e etc é muito duro isso tudo e não tem um dia senhor presidente que eu a noite eu chegar em casa ligue um canal de tv aleatoriamente que tenha noticiário que este não seja a pauta do dia é inexorável tem um um avanço sistêmico dessa luta entre narco milícia muitas vezes a junção da milícia com narco e os confrontos com a polícia militar e as pessoas que em tese não tem nada a ver com isso que também sofrem com o problema então isso é uma prioridade do estado e é claro que o parlamento que é uma polícia que seja respeitada pelo cidadão que cada vez morram menos policiais que cada vez eles possam ter a melhor e mais justa remuneração que possam ter assistência jurídica porque são defensores do estado e de que estado do estado democrático de direito então não há controvérsias quanto a isso e o inimigo da polícia militar não é os artistas não são não são aqueles que cantam a cultura popular o inimigo da polícia são os narcotraficantes são os milicianos são aqueles que estão infiltrados às vezes dentro da própria polícia e entregam armas ao narco para matar a polícia isso que são questões inadmissíveis então aqui no parlamento senhor presidente o meu mandato é sempre a favor do estado democrático de direito e a busca do estado do bem-estar social com sensatez e com equilíbrio porque a essa altura da minha vida chegado eu aos 77 anos o único sonho que eu tenho para os meus filhos para os meus netos que já são cinco e que saia daqui a pouco dos bisnetos se durar um pouco mais é ter um estado de melhor qualidade em que todos possam viver pelo menos em harmonia que eu como deputado possa sair daqui a qualquer hora do dia e da noite e em parada do lucas e em vigário geral e no cesarão estou botando ponto bem distante e na vila cruzeiro em qualquer lugar de dia ou de noite e podemos fazer isso? não não só eu como ninguém se a gente anda de carro nas ruas da região metropolitana depois de oito horas da noite eu desafio alguém a ir a 9 Iguaçu e voltado pela Via Light deputado conhece bem a Via Light que liga o 109 Iguaçu a Pavuna a estrada Rio do Pau nove horas da noite não tem viva alma não tem nenhum carro transitando na própria Rio do Pau duplicada a Brasil a própria na Brasil já está vazia as pessoas estão parando de circular e estão parando por quê? pelo medo pelo medo senhor deputado Yuri que mora em Petrópolis Pacífico município hoje em dia nem tanto eu que já tive casa em Pedro do Rio eu já saia daqui no volante 10, 11 horas da noite pegava a 040 para ir lá para Pedro do Rio será que eu consigo fazer isso hoje? tenho minhas dúvidas tenho minhas dúvidas vencer toda a 040 cortando Caxias cortando nossa querida Xerém terra do nosso Rosenberg Reis para depois subir a serra e chegar em Petrópolis isso inclusive prejudicou muito Petrópolis porque também entre diversos polos principalmente Taipava mas não só é um polo gastronômico que perdeu muita demanda função dessa retenção das viagens em período noturno principalmente as sextas-feiras então isso também é altamente prejudicial para a nossa economia e quando prejudica a nossa economia prejudica as nossas receitas não é à toa e não só por causa disso que a previsão da LDO para o ano que vem são as despesas serem maiores que as receitas na hora de 3,6 bilhões de reais muito obrigado senhor presidente senhor presidente próximo orador escrito é a nova deputada Célia Jordão que dispõe 10 minutos uma boa tarde presidente deputado Valdo Seaza muito nos alegra vê-lo nesse expediente final conduzindo os trabalhos nobres deputados e deputadas que nos acompanham nossos queridos que nos acompanham também pela TV Alerj redes sociais eu venho aqui falar sobre um tema que é muito importante fundamental para todas nós mulheres no dia de ontem a lei Maria da Penha completou 17 anos de vigência e aqui vale o destaque que fazemos na operacionalidade desta lei todo ano em que ela completa a sua data de vigência em função daquilo que é o seu objetivo maior que é a proteção a garantia de direitos daquelas mulheres que anteriormente a sua entrada em vigor não tinha um instrumento jurídico dedicado a aquelas que sofrem violência doméstica no nosso estado do Rio de Janeiro e em todo o país o estado do Rio de Janeiro vem computando índices alarmantes no que diz respeito a violência de gênero a violência contra as mulheres e no dia de ontem participei de eventos específicos que tratam desse tema a começar eu gostaria de parabenizar a equipe da escola do legislativo desta casa da LERJ que promoveu uma brilhante palestra com a participação das profissionais do ISP que é o Instituto de Segurança Pública do nosso estado do Rio de Janeiro e que consolida todos os dados das ocorrências das delegacias do nosso estado dos seus 92 municípios e elabora o dossiê mulher que fala então de cada espécie de violência sofrida por nossas mulheres na realidade quando nós falamos da vigência da lei Maria da Penha e nós destacamos esse dia nós não comemoramos esse dia mas nós destacamos esse dia porque na verdade o combate à violência de gênero ele se dá todos os dias num compromisso de todos nós inclusive um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é o enfrentamento à violência de gênero que é justamente o objetivo de número 5 da ODS então esse tema foi tratado aqui nesta casa na parte da manhã e na parte da tarde eu compareci ao Palácio Guanabara junto com o governador Cláudio Castro a primeira dama Ana Aline a secretária de Estado Heloísa Guiar que é a secretária de Estado da Mulher que faz uma política transversal e aí nós parabenizamos o governador Cláudio Castro que abraçando essa questão deu um passo adiante porque no Estado do Rio de Janeiro era um tema ainda tratado de maneira muito acanhada pela Secretaria de Desenvolvimento Social criando esta nova secretaria nessa gestão a partir de 2023 à frente a sua secretária Heloísa Guiar tem dado passos importantes e ele deixou muito bem o destaque de que a questão do combate à violência contra a mulher não é apenas uma questão de segurança e de fato não é porque trata de políticas transversais e que perpassa pela saúde pela educação pela assistência social pela segurança pela formação profissional e eu quero aqui também fazer esse agradecimento ao governador que sancionou uma lei de minha autoria que faz a reserva do número de vagas dos cursos profissionalizantes nas faeteques dos 92 municípios das suas 92 unidades que constam em mais de 80 municípios aqui corrigindo a minha fala e que já está sendo operacionalizado e colocado à disposição das nossas mulheres que foram vítimas de violência e que precisam de uma qualificação profissional de uma requalificação para ser reinserida e inserida no mercado de trabalho então eu queria fazer aqui esse destaque do dia de ontem porque foi um dia importante também foi instalado uma DEAM em Campo Grande a Zona Oeste ele também tem altos índices de registro de violência de gênero então era importante que lá fosse instalado encontrei com a delegada Marcelo Ortiz que está a direção do ISP que é o Instituto de Segurança Pública do nosso Estado e ela relatou com muita alegria essa situação mas que na verdade a gente festeja a implantação de mais um equipamento mas lamenta a necessidade de haver mais um equipamento por essa questão da ainda do alto índice de violência doméstica de outro lado a gente ressalta o bom andamento de algumas políticas mas de outra também não pode deixar de subir a tribuna mesmo sendo base de governo para puxar a orelha então nesse final de semana eu subi a Serra do Piloto a RJ 149 que liga o município de Mangaratiba a Rio Claro e o estado da RJ 149 é lamentável sofreu com as chuvas do ano passado e sequer as barreiras foram retiradas em vários trechos da RJ 149 a Serra do Piloto que tem muitos trechos que inclusive são patrimônio histórico do nosso estado do Rio de Janeiro ainda não sofreu a devida intervenção de obras do DER que está sob o guarda-chuva da Secretaria das Cidades da mesma forma a RJ 155 que eu venho solicitando desde 2021 a sua reforma porque também sofreu muito com a queda de barreiras com as chuvas de 2022 e outras que a antecederam então é importante fazer aqui novamente essa solicitação agora da tribuna porque já fiz através de diversos ofícios já o fiz pessoalmente com reunião com o presidente do DER que já se passaram vários presidentes pelo DER e nenhum deles resolveu essa questão e isso é muito fundamental inclusive quando nós tivemos a gravidade das chuvas que deixou o município de Angra do Geis isolado pela RJ 155 e também a Rio Santos como Paraty Mangaratiba Rio Claro se não houvesse uma intervenção junto do governo federal na época o presidente Jair Bolsonaro entrando inclusive com o exército para poder desobstruir as estradas e ajudar os municípios seria difícil contar apenas com a atuação do DER então fica aqui o puxão de orelha porque ao mesmo tempo em que se é parceiro quem é parceiro quer o bem e quem quer o bem não apenas passa a mão na sua cabeça então a gente está aqui falando porque eu venho cobrando desde 2021 uma intervenção do Estado na RJ 155 e na 149 que eu tive a oportunidade de passar nesse sábado e vi a vergonha que está essa RJ então fica aqui o meu recado ao secretário Uruan para que ele atue junto com o presidente do DER e acelere o processo porque a gente já cansou de mandar o ofício cobrando o andamento da licitação e está sempre fazendo estudo técnico então quem sabe agora esse estudo não acelere com as suas perninhas e ande mais rápido queria aqui também fazer um agradecimento ao secretário Leandro Monteiro sempre muito solícito às questões dos municípios um secretário que comanda importante pasta não só a corporação o corpo de bombeiros mas como a defesa civil do estado eu estive lá hoje com o secretário municipal de defesa civil de Angra dos Reis colocando na pauta as necessidades da cidade também da região porque Angra dos Reis na época de verão em especial o atendimento que é feito pelo município através da ambulância que atende as necessidades dos ilhéus daquele morador da ilha então nós viemos pedir ao secretário Leandro Monteiro o reforço do apoio do corpo de bombeiros que sempre foi muito solícito mas que era importante também fazer esse reforço da solicitação porque por exemplo a ilha grande em tempos normais ela tem 9.500 habitantes mas em tempos de alta temporada isso aí triplica vai para 30 mil pessoas circulando então são muitos atendimentos de emergência acidentes enfim e que precisa de uma união de esforço e a gente aqui então agradece toda essa atenção do secretário Leandro Monteiro para a nossa equipe da prefeitura de Angra dos Reis com o secretário Fábio Júnior e os técnicos que o acompanharam então hoje eram essas as minhas palavras muito rapidamente porque também tenho pessoas me aguardando no gabinete para uma reunião com a equipe da Anatel e isso é muito importante aqui fazer esse destaque porque esta casa aprovou um projeto de lei que foi de minha autoria hoje lei em vigor que prevê a instalação em todo o estado do Rio de Janeiro deputado Yuri deputada Renata do Cell Broadcast isso é um importante instrumento que vai ser colocado à disposição da nossa população a exemplo do que já funciona em todos os países e é um sistema de alerta gratuito para a população que não exige dessa população um cadastramento prévio não é Petrópolis como Angra dos Reis sofre muito essas questões da chuva e do perigo das áreas que são de risco mas que hoje depende de uma mensagem de SMS mas que só recebe quem é cadastrado e o Cell Broadcast é um instrumento tecnológico que não depende de uma boa área de cobertura de internet não depende de um cadastramento prévio e é totalmente gratuito então isso já vem sendo posto também em execução dentro de um planejamento que é da competência da Anatel mas aqui nós saímos à frente dos outros estados também regulamentando essa matéria então eu vou aqui deixar a tribuna porque tem essa equipe da Anatel também me aguardando e isso é um dos temas porque inclusive a agência concedeu aos operadores de telefonia celular até o final desse ano deputada Renata e é importante que todos os deputados fiquem atentos a isso a instalação a entrega desse serviço a toda a população deu prazo de até dezembro de 2023 embora esta casa tenha dado até dezembro de 2022 mas nós respeitamos e estamos conversando entendendo que é um passo de muita tecnologia respeitando também esse prazo da Anatel mas estamos de olho que final desse ano isso já esteja à disposição de toda a população então eram essas as minhas palavras uma boa tarde a todos e todas a próxima oradora escrita é a nobre deputada Renata Souza que dispõe de nove minutos boa tarde senhor presidente dez minutos conforme o regimento interno eu tenho certeza que vossa excelência inclusive aumentará a possibilidade de eu falar mais tempo nessa tribuna aqui hoje e senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados aqueles que nos assistem na rede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o que eu tenho que dizer aqui é uma coisa que dói muito dói muito e revela o quanto o governador Cláudio Castro tem sangue nas mãos e se orgulha disso se orgulha porque não sequer tentou utilizar suas redes sociais para se solidarizar com as mães que perderam seus filhos nos dois últimos dias no Estado do Rio de Janeiro em ações policiais esse é o governador que se diz aí defensor do Rio de Janeiro mas não se ocupa sequer de pensar na vida dessas famílias então eu quero aqui deixar a minha solidariedade para as famílias tanto do Lucas de 26 anos quanto de Tiago Menezes e aí eu quero trazer as falas dessas mulheres mulheres pretas vamos lembrar são mães pretas que perderam seus filhos pretos em favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro pelo braço armado do Estado e o governador não se dignou a se solidarizar com essas famílias e diz a tia de Tiago Menezes de 13 anos morto na cidade de Deus no dia 7 de agosto de 2023 meu sobrinho é pequeno tem um corpo de criança e está com mais de 5 tiros espalhado pelo corpo muito tiro em uma criança de 13 anos a senhora Nathalie Bezerra tia de Tiago Menezes sobre o assassinato do seu sobrinho e aqui está a mãe de Guilherme Lucas que trouxe também uma fala muito contundente do que representa hoje a barbárie no Rio de Janeiro se fosse na Barra da Tijuca com meninos brancos isso iria acontecer ela pergunta eles confundiriam um celular com uma pistola não não iriam confundir mãe de Guilherme Lucas de 26 anos morto após ser baleado pela polícia na saída de um baile funk do morro do Santo Amaro quando ele comemorava o seu aniversário outras falas de mães mulheres negras pobres também são trazidas à tona como não lembrar da fala de Jaqueline Lopes mãe de Kathleen Romeu jovem de 24 anos grávida morta em uma ação policial e Jaqueline diz quem foi recebida a tiros foi a minha filha e também lembrar aqui da mãe do João Pedro a Rafaela Coutinho e ela dizia se fosse na zona sul não entrariam atirando lembrar também da fala da mãe de Marcos Vinícius Bruna da Silva e ela relembra as últimas palavras do seu filho Marcos Vinícius ele não viu que eu estava com roupa de escola mãe e Bruna da Silva exibe uma camisa de escola ensanguentada com uma perfuração de tiro de fuzil é essa realidade do estado do Rio de Janeiro governado por Cláudio Castro que se orgulha da sua polícia mas que sequer providenciou as câmeras nos uniformes dos policiais para que sim a gente tivesse acesso a imagens que pudesse comprovar o que de fato ocorreram nessas ações o que de fato ocorreram nessas situações onde vidas estão sendo perdidas e ceifadas pelo braço armado do estado e aí é importante dizer o quanto que essa lógica de confronto essa lógica de guerra suposta drogas guerra às drogas eu não tenho visto guerra às drogas eu tenho visto guerra aos pobres pretos favelados crianças é fundamental que a gente possa fazer esse debate e quando nós aqui na última semana falávamos da naturalização das chacinas que são organizadas no estado do Rio de Janeiro pelo braço armado do estado e que se portanto a gente naturalizasse essas chacinas estaríamos naturalizando também a morte de crianças também a morte daqueles e daquelas que pode ser o seu familiar porque ninguém está livre dessa lógica bárbara de segurança pública que não garante segurança a ninguém ninguém se sentiu mais seguro depois da chacina que ocorreu no complexo do alemão ninguém se sentiu mais seguro e aí lembrar de novo em maio do ano passado foram 25 pessoas mortas também no mesmo lugar no complexo da Penha na Vila Cruzeiro foram 25 mortos ninguém se sentiu mais seguro com essa lógica de política de morte de necropolítica de aposta na barbárie no ódio isso demonstra a incapacidade da política pública de segurança de assegurar o seu direito à vida porque você pode ser a próxima vítima vamos lembrar se não for você pode ser algum dos seus familiares dos seus amigos que vivem na favela da periferia do Rio de Janeiro porque um terço dessa população vive em favelas do Rio de Janeiro então é importante dizer e quando nós não fazemos hierarquia sobre a dor hierarquia sobre a barbárie dor é dor essas famílias estão enlutadas estão devastadas estraçalhadas pelo braço armado do governo Cláudio Castro e ele sequer se solidarizou com essas famílias e aí para termos ideia no diário oficial de 12 de julho encontramos a autorização de despesa referente à compra de 160 veículos blindados para a PM no valor de 30 milhões quase o dobro do valor destinado para a inteligência e prevenção e aí é importante lembrar que os dados apresentados do orçamento destinado para a inteligência na segurança pública até julho de 2023 a ponto que do total previsto 17 milhões ou seja apenas 13 milhões 13% do que foi empenhado para o programa de inteligência ou seja a gente teve uma redução importante naquilo que seria e o orçamento para a área de inteligência das polícias do Rio de Janeiro foram quase foram cerca de 80% de recursos retirados no último orçamento e no entanto a gente vê aqui o governo investindo na lógica de guerra investindo para que os seus veículos blindados possam ter capacidade de matar mais gente e aí nessa lógica de guerra ninguém sai vencedor ninguém sai vencedor nessa lógica sanguinária que o governador impõe no estado do Rio de Janeiro é óbvio que cada um aqui pode ser a próxima vítima inclusive o próprio policial porque governador põe todo mundo como bucha de canhão bucha de canhão não garante qualquer possibilidade de dignidade também para quem é agente da segurança pública e pretende fazer o seu trabalho corretamente está aqui os dados sobre a investigação e orçamento ele é muito evidente qual é e aonde está a prioridade desse governo 30 milhões para novos carros blindados para a efetivação de uma política de morte mas apenas 17 milhões para a inteligência informação para a prevenção ou seja há uma aposta no confronto há uma aposta irracional de guerra e é por isso que se naturaliza todos os dias corpos pretos jogados no chão da favela e da periferia como se tivéssemos pena de morte no Brasil e ela fosse aplicada todos os dias no chão da favela e da periferia e a gente ao invés de ver o governador se comprometendo com a investigação interna se solidarizando com essas famílias ele não dá uma palavra sabe por que não dá uma palavra porque é covarde e porque tem sangue em suas mãos é muito evidente para mim o que acontece e aí é claro cabe destacar aqui que o valor previsto para a inteligência de novo equivale a 0,11% do orçamento total da função segurança pública ou seja um orçamento de 16 bilhões isso é escandaloso isso demonstra o quanto que o estado do Rio de Janeiro perde a oportunidade de garantir e assegurar o seu direito à segurança o seu direito à vida então nesse sentido é central que a gente possa pensar em políticas públicas de segurança que assegurem um direito à vida mas mais que isso que respeite a constituição brasileira que respeite as nossas leis porque aqueles que deveriam cumprir com as leis são os primeiros a enfrentar e acabar e a rasgar com a constituição brasileira são os primeiros a prevaricarem nas suas ações e aí para garantirmos a continuidade de serviços públicos que façam sentido para a superação dessa lógica de violência de insegurança pública é preciso investimento em educação e saúde mas temos os professores mais mal pagos do Brasil e o governador não quer pagar o piso nacional para os nossos professores na educação é igual não paga o piso nacional para os nossos enfermeiros e enfermeiras é esse mesmo governador que estipulou no orçamento 16 bilhões e que só desse valor só utilizou para inteligência 0,11% ou seja a segurança pública do estado do Rio de Janeiro é uma máquina de matar e não de assegurar o direito à vida e aí eu vou perguntar aqui quem é que deita com a sua cabeça confortável sabendo que tem famílias chorando nesse momento a perda dos seus entes queridos pelo braço armado do estado por aqueles que deveriam proteger quem dorme tranquilo essa noite é quem organizou a matança como estratégia de manutenção do seu poder político no estado do Rio de Janeiro e o nome dessa pessoa é Cláudio Castro o nome dessa pessoa da necropolítica da política de morte no estado do Rio de Janeiro é governador Cláudio Castro e aqui fica de novo a minha solidariedade a essas famílias vocês não estão sozinhos tem gente aqui na Assembleia Legislativa que não vai apoiar essa lógica de morte e nós estamos constantemente fazendo representações ao Ministério Público do estado do Rio de Janeiro que tem a obrigação de exercer o controle externo da atividade policial representações para que possam investigar e mais que isso no caso específico aqui que nós já relatamos do Tiago Menezes de 13 anos existe uma lei de minha autoria em vigor que é a lei Ágata que compromete o governo do estado a ter prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes mas o governador não cumpre tanto é que na última semana uma liminar da primeira vara da infância do Tribunal de Justiça obrigou o governador obriga o governador a apresentar em 60 dias um plano para o cumprimento da priorização das investigações em casos de assassinatos de crianças e adolescentes eu tenho certeza que não existe vontade política do governador Cláudio Castro em fazer isso mas nós que aprovamos essa lei lei sancionada inclusive pelo próprio governador mas que não tem a dignidade que não tem o mínimo de vergonha na cara de garantir que essas famílias tenham um acalento pelo menos para ter justiça pelo menos para que essas famílias enlutadas destruídas pela política do medo do ódio e do confronto que o governador Cláudio Castro aplica todos os dias dentro das favelas das periferias que essas famílias possam encontrar no reconhecimento de quem apertou o fuzil para matar seus filhos que elas tenham um acalento de conseguir que essa pessoa que apertou o fuzil tenha a condição de ser responsabilizado na forma da lei e eu não tenho dúvida a gente precisa construir processos de reparação para essas famílias vítimas da truculência da política de morte do Estado e é óbvio que não tem dinheiro que pague a perda de um filho de um ente querido não há mas a gente precisa comprometer o sistema de justiça para garantir reparação real com dinheiro colocar o Estado para minimamente reparar a sua lógica cruel desumana sanguinária genocida de matar pobres pretos favelados aqueles e aquelas que não são considerados na sua dignidade humana então fica aqui seu presidente o meu repúdio ao governo Cláudio Castro e a minha solidariedade a essas famílias que choram enquanto Cláudio Castro dorme tranquilo essas famílias não terão um dia de tranquilidade mas o governo Cláudio Castro aposta na política da morte porque a mão as mãos do Cláudio Castro tem sangue muito obrigada senhor presidente próximo orador escrito é o novo deputado Yuri que dispõe de 10 minutos mas antes eu quero aqui registrar a presença dos meus dois vereadores amigo e irmão Ulisses Marins e Jair da Mendes Gomes isso tá beleza muito obrigado presidente companheiro amigo deputado Valseasa cumprimentar os nossos parlamentares fazer esse trabalho fundamental nos municípios do estado do Rio de Janeiro presidente o quadro do estado do Rio de Janeiro é muito triste nós vivemos um momento de insegurança pública um momento de insegurança econômica um momento de insegurança política e também um momento grave de insegurança alimentar não é à toa que infelizmente por mais uma vez o governador Cláudio Castro não cumpriu com a sua palavra não cumpriu com a lei e deixa dezenas de milhares de famílias sem o Super RJ o programa Super RJ ainda é o único programa de transferência de renda do estado do Rio de Janeiro transferência de renda quer dizer garantir dinheiro para quem precisa comer transferência de renda quer dizer apoiar o desenvolvimento local nos bairros e comunidades da nossa cidade transferência de renda quer dizer colocar o pobre no orçamento já que o governo do estado não cumpre com as suas obrigações na hora de ir para a rua pedir voto falou que o Super RJ que foi criado nessa casa era um modelo que iria continuar era um sucesso que na sua posse enquanto governador no Palácio Tiradentes apontou que seria uma política a ser cumprida até o final do ano perdão como a lei anterior dizia mas a palavra do Cláudio Castro está valendo pouco está valendo nada está sendo conhecido pelos cantos do estado do Rio de Janeiro como caloteiro que é porque deu calote no piso do magistério está aí um monte de professor que não recebeu o piso deu calote na GRAM na gratificação do risco de atividade militar aos veteranos e veteranas da Polícia e dos Bombeiros Militares do estado do Rio de Janeiro deu calote nas obras do pacto RJ porque 70% das quase 900 obras prometidas estão suspensas ou paradas tem lugar aí que só tem a pedra fundamental prometida na época de eleição junto dos aliados locais e agora dá calote no super RJ e aí eu falo para as famílias que foram cortadas covardemente que foram cortadas apesar do esforço dessa casa de ter aprovado uma lei que combateu a covardia do governador nós perdemos e não conseguimos continuar com supera mas os deputados como um todo garantiram ao menos que ele pagasse ou deveria pagar o que deve que eram os meses de maio e junho e também mais dois meses para famílias minimamente se organizarem que eram os meses de julho e agosto mas ele foi e cortou dezenas de milhares de famílias e aí eu lembro presidente que alguns meses atrás o tribunal de contas do estado apontou que tinha fraude tinha gente com a aeronave recebendo o super RJ tinha presidiário recebendo o super RJ tinha gente público recebendo o super RJ e ao invés de cortar essas pessoas lá atrás ele cortou o povo pobre ele cortou quem precisa do Bolsa Família ele cortou quem foi vítima da maior tragédia na minha cidade na hora de subir voto lá com um bando de apoiadores que tem em Petrópolis foi na cara dura na hora de se aproveitar da tragédia político eleitoralmente não teve vergonha botou fake news na cidade atrapalhou o governo municipal atrapalhou a gente que era vereador eu era secretário da câmara eu era presidente da comissão de direitos humanos nunca quis fazer um convênio com Petrópolis e aí perto da eleição eram milhares de famílias receberam o super RJ a eleição passou foi caindo 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 de 33 mil cartões entregues muito menos do que mil receberam a última parcela do super RJ porque eu não posso dizer os números oficiais porque não existe transparência não existe transparência a lista do site não bate com a realidade por isso que eu e a deputada Renata Souza entramos com uma ação popular para obrigar que o governador Cláudio Castro cumpra a lei para obrigar que ele cumpra com os fundamentos do programa super RJ que é ajudar quem mais precisa é inadmissível no quadro que vive o estado do Rio de Janeiro hoje a gente tem um governador que se esconde a gente tem um governador que mente a gente tem um governador que dá calote mas a máscara está caindo e no início aqui quando poucos deputados acusavam os problemas do governo Cláudio Castro a gente percebe que as coisas foram mudando e hoje muitos deputados percebem o quão desorganizado o quão não cumpridor de promessas é o governo Cláudio Castro e aí nós da oposição vamos seguir firmes em respeito aos deputados de todas as alas ideológicas em respeito aos deputados que são oposição à situação porque o parlamento permite isso é uma instituição que tem esse tipo de espaço e esse tipo de divergência mas nós não vamos permitir que Cláudio Castro termine de acabar o Estado porque parece que o projeto é esse o projeto começou lá atrás com uma série de governadores sendo afastados outros presos chega agora com esse governo que parece que veio para acabar de vez com o futuro do povo fluminense com o futuro de todos nós que nascemos nas cidades do Estado do Rio de Janeiro não é uma luta fácil mas famílias do Supera podem ter certeza que a gente não vai recuar porque eu confio na política representativa eu confio na participação popular eu confio na maioria dos deputados dessa casa que assim como tiveram a responsabilidade de não permitir o fim do Super RJ como o governador queria vão estar junto da gente para que ele pague o que deve as pessoas precisam receber por fim presidente a gente perde até a voz porque é muito triste ouvir os áudios que a gente escuta nos grupos WhatsApp que supera pessoa querendo ir na padaria pessoa querendo ir no supermercado achando que vai cair o aplicativo é uma bagunça vou investigar esse contrato para ver quanto essas empresas recebem para aquela bagunça que aquele aplicativo é aquele atendimento que não explica nada para ninguém e as pessoas ali na expectativa vendo se vai cair ou não vai cair porque precisam daquilo o senhor tem um trabalho popular muito forte sabe do que eu estou falando sabe do que eu estou falando mas aí para encerrar dizer que no sábado a noite que a gente trabalha todos os dias estive no conjunto habitacional Rayane na minha cidade de Petrópolis lá na rua Ceará no bairro Espírito Santo do Quitandinha e ali percebi mais uma promessa não cumprida foi anunciado pelos apoiadores locais do governador Cláudio Castro que aquele conjunto habitacional seria reformado fizeram a licitação tem lá a empresa pelo menos citada no site do Pacto RJ nos processos e que essa reforma custaria 2 milhões e 300 mil reais que iriam trocar 174 caixas d'água porque hoje tem caixa d'água de amianto lá ainda que iriam reformar os blocos mas o engraçado disso o engraçado trágico porque de engraçado de verdade não tem nada é que quem foi anunciar foi o secretário de governo Bernardo Rossi que há 5 anos atrás enquanto era prefeito da minha cidade tentou remover as famílias de lá e eu sem mandato entrei no processo junto das famílias junto do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e nós conseguimos reverter a prefeitura queria tirar as pessoas de lá e ainda multar chegou ano passado perto da eleição de deputado eu candidato ele também foram lá prometer que iriam fazer a reforma um ano se passou e não tem um prego lá não tem um container o que tem são caixas d'água inadequadas são famílias que precisam da reforma para garantir a sua dignidade e são diversos problemas estruturais que nós estamos correndo atrás apertando o governo do estado apertando a prefeitura para sair do papel essa política velha essa política feia essa política do blá 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 essa política do vou fazer e depois não faz tem que acabar e aí eu mando um recado não só para todas as cidades do estado do Rio de Janeiro não só para todo o povo fluminense mas para o povo de Petrópolis não confiem na turma da mentirinha não confiem na turma do quanto pior melhor não confiem da turma que promete obra em época da eleição e depois não entrega porque são sete obras prometidas pelo governador quanto as tragédias de Petrópolis e obras que nem se falam mais só a gente lembra fiscalizando porque é um restaurante popular que mudou para restaurante do povo que está com uma fila gigantesca enquanto teve uma obra milionária e aí para fingir que as coisas estão andando foram lá tirar foto é o que isso é uma resposta pela inoperância pela covardia com as famílias do supera então presidente eu vou falar de novo o que eu já falei várias vezes aqui eu sou deputado estadual eleito por todas as cidades porque mesmo não tendo o tamanho político de vossa excelência a história política de vossa excelência tive voto em muitas cidades e estou aqui para lutar por todos os municípios mas vou repetir o que eu já falei aqui várias vezes falo de novo não mexam com o meu povo não mexam com a cidade de Petrópolis porque a cidade elegeu um deputado um deputado que vai na rua vai no bairro que faz gabinete em frente a rodoviária que fiscaliza e que dá voz para a nossa cidade aqui pode ter o interesse que for por trás pode ter a sanha que for nas eleições do ano que vem pode ter gente querendo voltar ao poder para não fazer nada de novo como não fez eu vou estar firme não vai ter ameaça não vai ter acordo não vai ter coisa nenhuma que não deixe eu defender a cidade de Petrópolis seja no aluguel social no supera nas obras ou em qualquer política pública nós não vamos recuar sejam para os grupos políticos poderosos ou para as grandes máfias povo de Petrópolis conte comigo vou até o fim a gente tem muito projeto muita proposta a gente tem muita coisa de entrega como aprovamos hoje um projeto de lei importantíssimo para preservação ambiental para habitação para o desenvolvimento econômico da cidade mas a gente também sabe cobrar e tem coragem para fiscalizar muito obrigado presidente muito obrigado por sua postura democrática um grande abraço a todos e todas fiquem com Deus não havendo mais orador escrito a presidência encerra termina a sessão obrigada o apoio